A FUCAM, Fundação Caio Martins, está realizando uma pesquisa sobre os interesses e perspectivas profissionais. A Isa Dias, coordenadora do Centro Educacional de Januário, tem detalhes deste trabalho. Ouça. A gerência educacional da FUCAM está realizando essa pesquisa para que nós possamos ter acesso aos interesses e perspectivas dos ex-alunos dos cursos técnicos do ano de 2021, 2022 e 2023. Qual que é o principal objetivo? O objetivo é que nós tenhamos um relato desses ex-alunos para que, através dessas informações, a nossa gerência de ações socioeducativas tenha condições de elaborar um planejamento mais eficaz para que nós possamos ter efetividade na contratação do profissional no encerramento do curso, bem como a elaboração e a formatação da estrutura para que nós possamos otimizar as nossas ações e, sobretudo, para atender com mais eficiência, com qualidade, as pessoas que virem a participar dos cursos que serão ofertados futuramente. É extremamente importante que os ex-alunos façam a gentileza de verificar na caixa de e-mail. O link da pesquisa está sendo compartilhado através do e-mail, quando foi disponibilizado na matrícula ao fazer o curso e também em alguns grupos e no site institucional da FUCAM. Então, basta apenas clicar no link, todos os dados pessoais que são disponibilizados, existem aí um sistema de segurança para preservá-los, de forma que todos os dados, eles têm o cumprimento da lei de proteção de dados, para que nós tenhamos realmente acesso às informações que vão contribuir para que outras pessoas também tenham acesso à qualificação, à formação e que, de fato, estejam preparados para mais oportunidades e melhores oportunidades de emprego no mercado de trabalho.